Quero perguntar pra você o seguinte, acompanhou o Bem na Hora dessa semana? De ontem, inclusive, né? A gente contou a história de uma moradora da região que tinha medo de sorrir. Ela tinha vergonha de sorrir. O que aconteceu, pessoal? Depois aí de um trabalho feito, pode esperar que eu já vou chegar aí, tá? Depois de um trabalho feito pela equipe de produção do nosso Bem na Hora, com parceiros, ela conseguiu voltar a sorrir. E tem muita gente que tem vergonha. Por quê? Porque o sorrisão não é bonito, porque faltam dentes na boca. Imagine só como deve ser difícil pra você não poder sorrir à vontade porque tem algum problema, não é? É uma situação muito, mas muito delicada mesmo. Então, pra atender justamente esse público e aumentar a autoestima dessas pessoas, uma associação tá fazendo uma campanha pra oferecer implantes de graça ou a preços bem baixinhos, viu? Pra quem realmente precisa. É muito legal, olha só. O sorriso da Maria do Socorro não tem mais nada de tímido. Depois do implante dentário, que a aposentada ganhou, tudo mudou. Agora, além do riso farto, o que não falta é vontade de se cuidar. Nossa estima foi lá pra cima, tava lá embaixo. Não consegui nem abrir a boca pra falar direito. Agora não, agora eu ia à toa. Ela foi uma das contempladas da campanha Seja Livre para Sorrir, realizada pela Associação de Saúde Múltipla Integral, que atua no Noroeste Paulista. Esse é o segundo ano da ação. Serão oferecidas cerca de 500 bolsas sociais de implantes dentários pra quem precisa. A demanda na área da saúde, ela sempre existe, né? E a gente faz esse trabalho tirando esse pessoal justamente da expectativa de um tratamento, trazendo ela pra uma situação real, né? Onde ela vai realizar o sonho, ela vai realizar um tratamento de saúde, seja na área médica, seja na área odontológica, né? Então esse é o papel de uma entidade social, como é a associação que está promovendo essa ação. A campanha irá atender pacientes de toda a região de Rio Preto, Tanabi e Arassatuba, que receberão um tratamento diferenciado e com qualidade. Às vezes a pessoa precisa fazer algum outro procedimento, como uma raspagem, uma limpeza, e a gente ajuda também dando esse apoio aí nesses procedimentos paralelos. A ação é voltada para quem precisa fazer implante. Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil, 11% da população não tem mais nenhum dente. A Andréia perdeu alguns nos últimos anos, mas achava que nunca conseguiria fazer um implante. Até mesmo pelo custo do procedimento. Mas na campanha Seja Livre para Sorrir do ano passado, ela realizou esse sonho. Mudou tudo. Minha autoestima, eu acho que até meu casamento. Ficou bem diferente, mudou muita coisa. No primeiro ano da ação, foram quase 800 implantes em mais de 300 pessoas beneficiadas. Já em 2019, a expectativa é que esses números continuem surpreendendo. A dona Maria Aparecida tem 60 anos e depois de ficar muito tempo sem sorrir, em breve, ela vai poder mostrar para todo mundo o quanto está feliz. É que ela ganhou o implante dentário com bolsa 100% neste ano. Eu já tentei várias vezes e nunca conseguia. Sempre fechava as portas para mim. E dessa vez eu consegui. Você imagina a senhora com um sorriso novo por aí? Aí é motivo de sorrir de verdade, né? É, com certeza. Aí eu vou sorrir de verdade mesmo. A gente tem que mostrar que é bem feito, que é bonito, né? Tem que se mostrar. Então vamos que vamos, né? Vamos dar risada. E vamos sorrir aí. É sempre muito legal, viu? Para quem quiser se inscrever e quem quer saber aí um pouco mais sobre esse tipo de ação ou as pessoas que foram contempladas nessa ação do implante dentário, é só acessar o site www.sejalivreparasorrir.com.br. E aí